A Ruda Show Prefeito Jacques Albuquerque está fazendo o menino para levar a turma Fogo Baraímba Representando o selo Unicef A amiga Aurineide, também a nossa convidada a vir aqui para a mesa A Ruda Show A Amastácia Baixado A Amastácia é a coordenadora do CAIE, a diretora do CAIE Prefeito Jacques, venha para cá, por favor A nossa secretária de Educação do município de Massapeio, Maria da Penha de Farias A secretária da Assistência Social, Yolanda Melo O secretário de Administração e Finanças, Alex Oliveira Trouxe torcedor organizada, foi Melissa Eita Melissa Farias, nossa secretária de Saúde Venha para cá, Melissa Convidar o presidente do Cinto Sena, o Antônio Maria, para também vir para cá São todos os convidados especiais Que acompanham aqui as autoridades municipais Desde já nós agradecemos a presença da criançada Os amigos e amigas que acompanham a administração Antônio Maria já está vindo Convidar o Diego Representando o Nuka Venha para cá, Diego O Diego foi uma das pessoas primordiais aí para o nosso Não diria debate, né? Mas uma Uma sabatina Com os candidatos ao Conselho Tutelar O primeiro do município de Massapeio Digo-se de passagem Foi muito importante Sem sombra de dúvidas Para todos nós O pessoal está se acomodando aqui ainda Pronto Quando vocês estiverem prontos para fazermos a foto oficial O nosso anjo negro Adam Cunha Irá fazer a nossa foto oficial Adam Cunha Fernando Arruda Show Cristóvão Mesquita É o pessoal que faz a cobertura dos eventos aqui em Massapeio Pessoal, pensando em Da agilidade à coisa Os organizadores do evento pediram Que somente o prefeito Jacques Trouxesse uma saudação Aos Massapeenses nessa noite Então Nós vamos aqui Convidar Para trazer a sua palavra aos Massapeenses O prefeito de Massapeio Jacques Albuquerque Boa noite É bonita essa praça Sempre foi bonita Mas hoje ela está mais linda, pessoal Por causa das crianças Dos pais, das mães Desse pessoal maravilhoso Que está aqui nessa mesa Dessa Dessa secretaria A educação social E a educação Por isso Quero saudar a pessoa do Alex aqui Todos os secretários presentes Eu fiz o tempo do sindicato Que fizeram um abraço muito grande Quero dizer para vocês Que a vida passa muito rápido E são momentos iguais a esse Que nós ficamos felizes Venham, vocês Estão de parabéns Todos aqueles que se formaram A educação Estão de parabéns Eu quero deixar um abraço Um beijo no coração Muito obrigado, pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Ele é bom Uma foto oficial registrou Torceão, como nós dissemos Devido ao avançar das horas aqui Somente o nosso prefeito Jacques Albuquerque Vai trazer aqui a sua palavra E a partir de agora a gente vai seguir Com as apresentações Começando com o Zumba Kids A meninada Que está a fim de dançar Zumba E que participa também Do projeto Espartes Vai poder a partir de agora Participar do Zumba Kids Professor Dora Nildo Cadê você? Ah, deixou As alunas do projeto Espartes Amanda E o aluno Renan A galera do Zumba Kids É a meninada que quiser Pode entrar para esse espaço aí E isso entra A garotada que quiser Pode entrar para dançar Vãozinho Solta o som de trem Muita alegria Alegria na rede pública Massapê Papai Jacques Fazendo a festa Aqui na Praça da Matriz Em Massapê Junito a nove Parabéns Onze de agosto Peraí que eu vou ensinar Vai ser a bebe Sufici Du Vossa teuiliar Esse é o monumento Que errou de resíduos Vamos deixar o evento de falar bem Dia da criança Com as redes públicas, o prefeito, papai e as autoridades Fazendo a festa na praça Coronel João Ponte Na matrinha Arrula show Não precisa chorar Peraí que eu vou ensinar Baptista, baby Fragrante Adverseок e passeisk Yep weight Registro 변 cheek Sal rifles Overdoing sociedade Lúc dimin Gabe Então Nossa, é teu passinho Quem tem limite é município 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 Ah, Ruda Show! Falar bem no chão! Nós somos convidados aqui hoje, 11 de outubro do Rio de Janeiro. Muita festa, muita alegria! Dá a confiança com a grande fúbica que ele possa ter. Dá a presença do prefeito Papai Jackson e Carlos de Alegre. A Ruda Show é... É o carro de educação. A Ruda Show! Dá um abraço, segurança e o garçom da Rida Cristina. A Ruda Show! Então vamos cantar? A Ruda Show! Como é que faz o barulhinho do limpador e para-brisa, gente? Que legal! Vamos lá agora! Pão de queijo! Pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Isso é tudo que eu ganhei! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Vem que a mensagem já tá pronta O gravador vai dar bom Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo 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 Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Já, 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 já sei Vamos bagunçar é tudo Vamos bagunçar é tudo Vamos bagunçar é tudo Já quer que tá animado Já quer que tá animado Já quer que tá animado Vamos bagunçar é tudo Cansei de dificuldade Agora o ritmo é assim Ei, ei, então convida pra dança Relaxa isso aqui da facinha É, muito bom Tá ficando um happy A-ha, goi A-ha, goi A-ha, goi A-ha, goi Já, 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 já Eu quero o ritmo é assim Mãozada, o prefeito, a Paisaque O Manquero de Caléxia Começou E da Educação Patrícia Tia Penha 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 Chigitinho, chigitinho, chigitinho Tá ficando rapidinho Chigitinho, chigitinho, chigitinho Muito bem, gente, aí aos Zumba Kids Uma salva de palmas aí para a moçada